Música SUS deverá informar ao governo casos de agressão por homofobia. Os profissionais de saúde serão obrigados a notificar os casos de violência contra homossexuais, a exemplo do que já ocorre com as vítimas de violência doméstica. A medida entra em vigor a partir de agosto em Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E em janeiro passa a valer em todo o país. As informações vão servir para a formulação de políticas de combate à violência contra homossexuais. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, o número de vítimas da homofobia quase triplicou em 2012. Foram 4.851 casos. Outras informações em www.saude.gov.br.